No vídeo de hoje, eu e Giovanna vamos nos enfrentar em uma disputa épica. Quem será que vai conseguir fazer mais pontos e se tornar o grande campeão dessa batalha? E a primeira disputa vai ser o basquete começando por mim. Vale pra mim. Bom, agora vai, hein? Vai começar. Agora eu tô ficando todas, porque eu não tô gravando. Agora fica mais difícil, porque a ceixa tá se sentindo. Eu posso não ter feito muitos pontos, mas essa última jogada foi incrível. A Giovanna conseguiu 125 pontos, mas eu com certeza vou bater essa pontuação fácil, porque na minha escola me chamavam de Matheus James. Vou botar. Eu tô só aquecendo, eu tô só aquecendo. Olha a dupla, olha a dupla. Olha, pega. Aqui, ó, aprende. É assim que faz, ó. Fase 2. Ah, galera, parece que a Giovanna tinha uma habilidade oculta pro basquete. Eu dei o meu melhor, mas só consegui 96 pontos. Esse aqui é o jogo da topeira, um jogo que eu me destaco bastante. Gente, eu acho que a Giovanna nunca vai conseguir superar minha pontuação. Vamos lá. Isso tá mais difícil do que eu lembrava que era. Isso aqui não acaba nunca. 124. Tá lá, quero ver bater minha pontuação. Se o Matheus acha que isso é serbão no jogo da topeira, ele tá muito enganado. E agora eu vou mostrar o que é serbão de verdade. Eu tô batendo em alguns que nem estão em ferro. Agora eu tô. É, pelo visto nós dois somos muito bons porque acabou dando empate. Então bora pro próximo brinqueiro. Agora a gente vai disputar pra ver quem tem o soco mais forte. E dessa vez eu com certeza vou ganhar. É, quero ver o jogo para conseguir bater essa. Segundo soco. O segundo não foi tão forte, mas eu acho que eu vou ganhar essa disputa. Eu tô confiante, mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo porque eu tenho unhas. Se eu quebrar isso aqui vai doer muito. Mas eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Assim, chegou perto do do Matheus. Eu tô mais confiante. Cadê o segundo? Chegou muito perto, mas o Matheus fez mais de 1700 pontos. Então, essa daí foi ele que levou. Mas vamos pro próximo brinquedo porque agora eu vou descontar a minha raiva no walkie. Vambora, vamos começar. Isso não vai ficar assim. Com a diferença de um pouco, eu fui a vencedora, mas assim, eu senti que essa competição, na verdade, foi de quem era o pior. Porque caramba, hein, galera. Foi bem acirrado, inclusive. Porque eu achei que eu era bom nesse jogo, mas o jogo me mostrou ao contrário. Vamos pra próxima. Agora, a gente vai ter uma disputa épica no boliche. E eu, assim, confesso que eu não sou muito bom no boliche, né? Mas esse boliche é diferente, que é um boliche virtual. Então, eu não sei se eu vou me dar tão bem assim. Eu não vou nem criar muita expectativa porque eu sou muito ruim de mira. Então, eu acho que essa que vai levar o Mateus. Mas já comenta aí pra quem você tá torcendo. Hashtag Team G ou Hashtag Team Mateus? Hashtag Team MT. Pra ficar mais simples. Torque comigo. Dá licença. Vai começar, hein? Ah, sim, não foi de todo mal. Eu derrubei sete pisos. Vamos ver a próxima. Essa segunda jogada foi bem ruim, pra falar a verdade. Mas eu não vou desistir. Calma aí que eu vou ganhar. Por causa de um pino, eu não fiz strike. Mas eu tô começando a pegar com o pino. Eu só vou conseguir. Gente, a máquina bugou. Eu joguei e não contou. Eu vou ter que jogar de novo. Gente, eu consegui. Eu fiz um strike. Eu falei que eu ia conseguir e consegui. Olha lá, ó. Golden Pino. Chegou a fase bônus. Eu tô aqui, ó. É a bola de ouro. Vamos ver se eu consigo derrubar tudo. Eu fiz um total de 117 pontos. Eu quero ver se o Matheus consegue ser melhor que eu no boleto. Chegou a minha vez e eu tenho que bater mais de 117 pontos. Eu acho que isso pra mim vai ser bem fácil, porque eu já vou meter dois strikes logo de cara. Primeira bola. Eu falei, né? O melhor do boliche. Como eu acertei um strike logo de cara, já liberou pra mim a fase bônus. Então vamos lá. Vamos lá. Vocês já podem ver quem que vai ganhar esse desafio, né? Vamos pra última bola. Mais um strike pro pai. Então agora a fase bônus liberada novamente. Galera, eu achei que era a última bola. Não é. Agora sim, vamos lá, que eu vou meter mais um strike. O terceiro consecutivo. É, parece que não foi strike, mas agora sim eu vou derrubar todos. 223 pontos. Então vocês já sabem quem ganhou o melhor do boliche. Vamos pra próxima disputa. Chegou a hora de testar as nossas habilidades no futebol. E eu acho que começa com quem? Eu quero começar porque assim, no colégio eles me chamavam de Matheus Júnior. Porque eu era muito bom no futebol. Então eu com certeza vou dar esse desafio bem fácil. Qual é o partido do Matheus Júnior? Neymar Júnior. Matheus Júnior. Vamos lá. Já chegou a bola, toma. Bola, já começa com o primeiro, vem. Vem a bola. Vem. Olha, topa, hein. Mas o colher é muito bom, Mané. Olha, pega aqui, olha. Padrão, padrão, padrão. Vem. Padrão, toma. Vem aqui, olha. Colocadinho, olha. Colocadinho, olha. Opa, passou para o goleiro. O goleiro vai fazer contra, o goleiro vai fazer contra. Toma. Agora eu vou dar um chumbadão no goleiro. 15 pontos para o pai. Quero ver se a Giovana vai conseguir bater essa, né? Porque até gol de letra teve. Vai lá, Giovana, tua vez. Agora eu vou mostrar para o Matheus como é que se faz. Eu estou achando que eu sou meio ruim, mas... Eu acho que eu vou conseguir ganhar com o Matheus. Eu estou achando que eu sou muito ruim. Eu vou tentar com a outra perna agora. A bola nem chega até mim. Ó, acertei. Acertei. Já fiz dois pontos. O tempo está acabando. Ó, pá. O que é isso? Minha mão não vale, não. Valeu. Minha mão não vale. Quatro pontos. É, eu acabei fazendo só quatro pontos. Eu sabia que eu era ruim no futebol, mas eu não sabia que eu era tão ruim assim. E... Não sei nem se eu quero mais continuar gravando. Chegou a hora da disputa mais difícil de todas, que é a máquina de bichinhos. Basicamente, quem conseguir pegar um bichinho vai fazer dois pontos, porque é muito difícil. E assim, gente, eu já tenho 23 anos e eu nunca peguei nada numa maquininha dessa. E você? É, eu confesso que eu também nunca consegui. Então... Eu acho que hoje vai ser o primeiro dia. Eu vou tentar pegar aquela sereia que está bem ali, porque eu acho que ela está bem fácil. Eu vou analisar bem o papel de tic-tac. Eu vi no tic-tac que se você fizer assim, ó, você consegue pegar. Pelo menos o tic-tac me enganou, mas... Tudo bem, porque eu acho que o Matheus também não vai conseguir. Vamos lá. Eu vi no Facebook que você só precisa esperar até o último segundo para você conseguir pegar o brinquedo que você quer. Então aqui, ó. Só esperar. Quando tiver no um, você... Vai, ó. Acabou. Peguei. Passou no cabelinho dela, mano. É, eu acho que essa máquina realmente é a mais difícil de todas. E com isso, nós chegamos ao final da disputa. E é claro, eu fui o grande vencedor. É, gente, não tinha como disputar com o Matheus. Ele foi muito bem, principalmente no futebol, né? Que eu fui bem ruim. Então, assim, tá tudo bem. Eu tô feliz que meu namorado ganhou. Mas eu acho que a gente pode gravar uma parte 2 desse vídeo. Meninas versus meninas. A gente pode chamar o Murilo, a Gabriele. Eu acho que vai ficar bem legal. Então comenta aí se você tem uma parte 2 desse vídeo. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!